Bom dia, nós estamos aqui no assentamento Carrasco, Esperança, Paraíba. Nós estamos aqui a 450 metros no máximo da represa da barragem Camará. E aí nós estamos no rio, o rio que abastece a barragem Camará, ele hoje mexeu nessa forma. Pra você ter ideia, graças a Deus fazia muitos anos que fazia isso. Aqui uma chuvada, nesse posto, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, esse período invernoso de nossa região, vem chegando agora. Acredito que se Deus quiser, esse ano vai repetir 2004. Porque 2004 foi quando deram a Camará, 5 ou 10 anos que aqui ela enchesse, chegasse a sangrar. E graças a Deus, em 2004, nós tivemos a infelicidade do incidente que houve em Camará, de Camará ter ido embora. E aí, se Deus quiser, esse ano, novamente, se Deus quiser, nós vamos ver Camará cheio. Pra calar a boca de muitos passos argorentos. Porque nós, Jesus Cristo, criamos um espaço muito argorento. A fé se acaba, a perseguição aumenta. E no lugar de rezar e pedir a Deus um inverno bom, fica questionando, criticando outras pessoas que têm dado, ou que têm salvado a vida de muitos pais de família. Oferecendo emprego, renda e outros mais. Então, o bom é que essas pessoas rezem e se encomendem a Deus, que com certeza, né, irá fazer o melhor. Porque Jesus Cristo é o Santo Poderoso e nós só devemos acreditar nele. Então, tá aí pra vocês verem. Estamos aí no assentamento do Carrasco e a água destina a Camará. Estamos no máximo, no máximo a 450 metros da represa. Então, passou a noite inteira o rio assim. E a tendência da água agora é aumentar, porque ela vai infiltrando nos altos. E chegando no período, no quanto mais baixo. E o quanto mais baixo é o rio, e o rio é o que abastece o Camará. Então, valeu gente. Convidar, né, a população em geral. Se queira deliciar-se de um banho de cachoeira, aqui nós temos, assentamento do Carrasco. Valeu!